Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Claro, me siga lá no Instagram, RoboPayPitter. Entre no Telegram, link na descrição. E também o botão abaixo aí do vídeo pra você virar membro do canal, tá? E Bob, obviamente, eu trouxe esta matéria aqui porque IRB brilha na semana. E se tem um ativo que a grande maioria deveria estar olhando pro dia de hoje, é IRB, tá? Enquanto varejistas sofrem queda, e aí eles falam um pouco sobre ações que mexeram com o índice, mas tudo bem, o foco realmente é IRB. Vamos dar uma boa leitura em IRB agora na área de membros pela manhã. E pra quem não é membro do canal, acho que vale a pena, quem tiver tempo ou disponibilidade, assistir a abertura do pregão. Claro, acompanhar durante o pregão sem ansiedade, apenas para adquirir conhecimento, movimentações, um pouco de know-how, né? Ficar um pouquinho mais por dentro de como funciona a bolsa, tá? IRB, que deu uma explodida na sexta-feira, tá? Bolsas operam mistas em semana pautada por inflação nos Estados Unidos, China e Brasil. Além de dados de inflação, os mercados aguardam pela ata do FONC e também juros na Europa, que é menos importante, mas também é levemente importante, tá? Ó, Estados Unidos, queda, 0,4% de Dow Jones, 0,9% de futuro S&P e 0,3% de futuro Nasdaq, tá? Então tudo cai lá nos Estados Unidos, nossa Ásia toda sobe, tirando China e Hong Kong. Ou melhor, Hong Kong tá subindo, eu vi errado, ó, 0,05%, viu menos aqui. Enfim, só a China que cai, então. Europa toda sobe, a que menos sobe nesse caso seria 0,08, Reino Unido, tá? E a boa notícia pro dia de hoje é que o nosso Brent deu uma deslizada meio suspeita e volta pros 90 dólares, sendo que bateu quase 92 na sexta, tá? Ou seja, já deixa aqui uma força de compra respondendo essa pauladinha aí que rolou, tá? Deixa eu jogar aqui no gráfico diário novamente. E mais interessante ainda é o minério de ferro, que volta acima dos 100 dólares. Aqui eu tô com o FF1, né? Não é exatamente o preço ali que eles reportam, mas é o que a gente tem acompanhado. Vem numa queda desde janeiro e uma resposta bem forte pro dia de hoje por hora, né? 5% de alto referente ao preço da sexta-feira, né? E voltamos aí pro 103,10, tá? Então é uma movimentação interessante pro pregão de hoje, tá? Que talvez colaborem pra Brasil. Vale lembrar que Bitcoin volta a disparar 72 mil dólares, tá? Tá subindo, galera. Rumo 100 mil dólares, muito provavelmente. Beleza? Atenção pra cripto, hein, meu povo? Pra quem ainda não tem uma cripto em carteira, pra quem ainda não se interessou por cripto, hein? Dá sempre tempo, tá? Banco do Brasil, finalmente temos uma data, né? E eles colocam que anuncia novo desdobramento de ações, mas é o mesmo no caso. E a data agora é dia 16, tá? O desdobramento de ações do Banco do Brasil será relativo à data base de 15 de abril. Dessa forma, a partir de 16 de abril de 2024, os papéis do Banco do Brasil serão negociados já refletindo o desdobramento, tá? Então, é dia 16, né? Basicamente, dormir com o Banco do Brasil dia 15 de abril, dia 16 você vai acabar ganhando uma ação, só que você não vai ganhar nada, né, galera? Cotação divide por dois aí, tudo tranquilo, tá? E aí eles começam a falar de recomendações anteriores aqui de Banco do Brasil, enfim. Mas isso aqui não importa tanto assim, tá? Grava a data base aí pra quem tava perdido. Eu vi alguns comentários sobre o Banco do Brasil, galera meio injuriada, né? Mas tá aí, tá bom? Valezinha divulga o resultado do primeiro tri de 2024 em 24 de 4, relatório de produção em 16 de 4. Então, alguns números importantes vindo aí para a nossa querida Vale, tá? Acho que, como vem ainda em abril, né, esse é o primeiro tri de 2024, é uma matéria bem relevante aí e vai ser após o mercado. Então, ainda em abril, teremos alguns movimentos interessantes aqui com Vale, né? Uma peso pesada aí do nosso Ibovespa, tá? Nosso Banco Inter anuncia pagamento de dividendo, né? Que não é um super dividendo, né? Temos 3 centavos de dólar por ação ordinária emitida pela companhia. É alguma coisa legal, tá? Dividendos serão pagos dia 23 de abril de 2024 e dia 16 de abril também, ó. Mesmo dia da data base, data base não, da data da efetivação do desdobramento do Banco do Brasil, teremos aqui a data com de Banco Inter, tá? É isso, né? É, tá bom. Então, proventinhos aí de Banco Inter também de pagos também dia 23 de abril para BDRs, tá? Interessante de qualquer maneira, porque quem tem Banco Inter não pensa em provento, né? Então, quando pinga alguma coisa, é lucro, tá? Petro Reconcavo assina contrato de comercialização de gás natural com a GN Link. Então, é uma notícia interessante para quem tem Reconcavo em carteira. De repente, um pouco decepcionado pelas últimas notícias e movimentações do ativo, né? Uma notícia positiva, tá? Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, anotem aí. Novidade sobre Petro Reconcavo, a gente dá uma olhada lá na área de membros, tá? AZV de Travaços surfa na onda de seniorização das petroleiras juniores, né? Compra de ativos onshore na bacia do Potiguar marca a volta da empresa de engenharia, a exploração de petróleo, novas aquisições estão na mira, tá? Então, óbvio que você tem algumas camadas de apostas, vamos chamar assim, em petroleiras, né? Quem quiser se arriscar mais, pode comprar AZV de Travaços, tá? Muito a cautela, hein? Eu iria de 3R ainda se eu fosse vocês, tá? Ou qualquer outra junior já estabelecida, né? Na semana em que a Enalta apresentou proposta de fusão com a 3R, outro negócio de menor magnitude não passou despercebido, e eles estão falando, então, da AZV de Travaços, tá? E acho que para quem não acompanhou, não tem muito a ver com o mercado, tem muito a ver com política, tá? Acho que vocês deveriam acompanhar esse assunto, é um extra aqui, tá? Do Elon Musk versus o STF, né? O Alexandre de Moraes, tá? Ele ligou o Duny, para não falar outra palavra, e não respeitou ali decisões autocráticas, né? Lá do STF. Tem uma lenda sobre isso, bem interessante o que está acontecendo, obviamente acaba esbarrando em você, tudo que é política esbarra no cidadão, né? Tudo, não tem assunto que não esbarre na política, então você deveria se interessar por política, e dê uma lenda sobre isso porque é bem curioso, tá? Nosso morning call mais uma vez um pouco mais enxuto, assuntos um pouco mais escassos aqui na Bolsa para começar o dia, fiquem de olho em Bitcoin e fiquem de olho no Ibov hoje, com esse nosso breadzinho querendo reanimar, e o nosso minério de ferro também. Beleza? Vire membro do canal, claro, te vejo daqui a pouco na área de membros, deixa o like, partiu! Tchau, tchau!